Música Lançado na ponta, Gabriel Agu contra a marcação, invadiu a grande área, mandou golaço, golaço, golaço! GOOOOOOOL! Pernão, com o Agu, de novo o Pernão aqui na esquerda, Agu em projeção, linha de fundo, cruzamento, cabeça na bola! GOOOOOOOL! De novo vem bola na área do Botafogo, partiu na perna direita, fechadinho! GOOOOOOOL! Artur Martins, tenta ir pra finta, foi desarmado pelo Agu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bate por baixo do Agu, a bola sai! Tem cruzamento agora, Ayrton Lucas vai levar na linha de fundo, a marcação foi bem! GOOOOOOOL! 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 De novo o Marcelo, bola para a Agu de 3 dedos, boa bola para o Max, hein? E a equipe do Sampaio tenta vir para o campo de ataque agora, Agu abre o jogo na direita para o Lucas. Com o Lucas dando uma ali de atacante, a batida de longe do Gabriel, direto para as boas. A sobra do Dantas, de primeira Agu, colocou no peito, colocou no chão. No meio de 3, faz o passo na direita, de novo o Marcelo, pode bater para o gol o Marcelo. E ainda tem sonho. Keno, Keno, par, pensa, desarmado, Agu em cima dele, ganhou Elias. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.